Olá, hoje você vai se atualizar sobre a fluoxetina, um fármaco inibidor seletivo da recaptação de serotonina que representa bem mais que um simples antidepressivo. Vem cá, você já está inscrito aqui no meu canal? Então curta esse vídeo ou inscreva-se! Voltando ao tema de hoje, esse fármaco é prescrito em diversas condições, como na depressão maior, em maiores de 8 anos de idade, no TOC, em maiores de 7, no transtorno disfólico pré-menstrual, na bulimia nervosa, transtorno de pânico, na depressão bipolar, aí nesse caso combinado com olanzapina, e também na depressão resistente, também combinado com olanzapina. Talvez esse fármaco represente ainda benefícios em transtornos de ansiedade social e também no transtorno de estresse pós-traumático. Entre os sintomas alvo alcançados por ele, podemos destacar humor deprimido, baixa energia, motivação e interesse, ansiedade, ainda que ele possa aumentar a ansiedade de forma transitória no início do tratamento, e também nas perturbações do sono, insônia ou hipersônia. Cabe destacar ainda que a fluoxetina pode até mesmo causar um pouco de insônia no início do tratamento. Esse fármaco produz seu efeito entre duas e quatro semanas após o início do uso e pode levar até oito semanas. Note que se o aumento de dose não levar a uma melhora, ele poderá ser substituído. Quando ele funciona, pode ser usado por vários anos, enquanto estiver oferecendo benefícios. É importante lembrar que a meta do tratamento é a remissão dos sintomas e também a prevenção de recaídas, mas devemos ressaltar que não é um tratamento curativo e que deve se seguir usando por pelo menos um ano após a remissão dos sintomas depressivos. Na ansiedade e na bulimia, talvez ele precise ser mantido por tempo indefinido. Quando a resposta ao tratamento for parcial, é muito importante que o médico possa reavaliar. Será que se trata de uma pessoa refratária ou resistente? Em alguns casos, pode até mesmo acontecer de haver uma boa resposta inicial, porém, com o tempo, pode haver um efeito chamado de pop-out, ou seja, o organismo vai parar de responder e será necessário também uma reavaliação, onde poderá aumentar a dose ou até mesmo trocar de fármaco. Uma outra alternativa nesses casos é a potencialização do fármaco com outros medicamentos. Geralmente, quando ele não funciona bem, é recomendado psicoterapia e, em alguns casos, pode ser necessário até a reavaliação do próprio diagnóstico. Seu uso prolongado não desenvolve dependência, tolerância ou risco de abuso. Em mulheres na menopausa, ele funciona melhor se potencializado por uso de estrógenos. Um aspecto interessante é que para bipolares já existe uma apresentação combinada na mesma pílula de fluoxetina com olanzapina, o que favorece a adesão ao tratamento. Ele não deve ser utilizado por pessoas que estão em uso de tiuridazina, de inibidores da mal, de tamoxifeno, tampouco por pessoas que tenham alergia a esse fármaco. Entre as suas principais vantagens, destacamos que ele pode funcionar em pessoas com depressão atípica, que ele reduz aquela fadiga e baixa energia, que ele pode auxiliar em alguns, não em todos, transtornos alimentares e também em transtornos afetivos que estão em comorbidade com a depressão. Além disso, ele possui uma apresentação genérica bem barata e acessível. Destaca-se ainda que ele pode ser utilizado em algumas crianças com toque ou depressão sobre rigoroso cuidado médico. Entre as suas desvantagens, temos que destacar que seu uso é limitado em pacientes com anorexia, pois ele reduz o apetite, ainda que transitoriamente, e pode ser complicado o início do tratamento de pacientes ansiosos e agitados e também no início do tratamento de pessoas com insônia grave. Entre os seus efeitos colaterais, podemos destacar náusea, cefaleia, dores abdominais, redução do apetite, de nervosismo, sudorese e até mesmo insônia. Em crianças e adolescentes, o médico irá avaliar atentamente prós e contras antes de prescrever e ele vai realizar acompanhamento semanal na fase de adaptação. Irá ainda orientar a família sobre particularidades típicas do uso desse fármaco para essa faixa etária. Cabe destacar que adolescentes vão utilizar uma dose muito parecida com a dos adultos, mas crianças menores usam doses mais baixas. Não há estudos na gravidez e na armamentação. Logo, ele não é recomendado. Esse fármaco pode levar à hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e até mesmo a maior sangramento durante o parto. Pode ainda promover irritação ou sedação transitória no recém-nascido, exigindo em alguns casos até mesmo suporte respiratório e sondra nutricional, entre outros cuidados. É importante avaliar o recém-nascido no pós-parto para decidir se poderá ou não amamentar no peito materno. Idosos até podem usar, com doses mais baixas e monitoramento. O médico irá avaliar criteriosamente antes de decidir. Você usa ou conhece alguém que usa a fluoxetina? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho